Eu vou pegar o maior peixe hoje Da última vez eu peguei um cará Cadê o Sirguelho? Vai pegar uma gostosa hoje? Vem! Não tem tarrafa e não tem rede A pescaria hoje é de molimete Não tem tarrafa não e não tem rede A pescaria hoje é de molimete A minha barra já está arrumadinha Com o exame eu nunca te invadia Com minha risca você vai se patruçar E ser preguiça na hora de puxar Eu vou jogar, eu vou jogar a minha linha Eu vou jogar, eu vou jogar e vou lá com o paleta Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Joguei, eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar uma gatinha, eu vou pegar Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar uma gatinha, eu vou pegar As horas eu vou puxar, eu fui agredido Eu vou puxar, eu vou puxar, eu vou puxar Eu vou puxar minha linha, eu vou puxar, eu vou puxar Eu vou puxar, eu vou puxar, eu vou puxar Eu vou puxar minha linha, eu vou puxar minha sereia Atenção moçada, prepara a varinha Arremessa, segura, põe o molimete Agora chama pros caras, vai Vai, puxa a sereia Porque eu sou lá com a menina Eu tô vivo, gente, calma Eu não me canso, eu não me canso de tentar Faço de tudo para poder te piscar Com minha risca você vai se papuçar E sei que não está na hora de puxar Eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar minha linha, eu vou jogar Eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar minha linha, eu vou jogar Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar uma gatinha, eu vou pegar Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar uma gatinha, eu vou pegar Eu vou puxar, eu vou puxar Eu vou puxar, minha linha, eu vou puxar Eu vou puxar, eu vou puxar Eu vou puxar, minha linha, eu vou puxar Se a gente não se chama Eu quero, pede, pede, louco e todo O importante é pescar, galera Venha, minha sereia, pescadinha no meu sol Quem gostou faz o quê?